Olá, bom dia. Se ontem eu disse que ontem era o dia 31 de agosto, vocês me perdoem, porque na mensagem francesa eu disse que era o dia 31 de agosto. O tempo passa rápido, mas nem tanto. E hoje é o dia 1º de agosto. E a nossa meditação é baseada sobre os últimos versos do capítulo 10 da epístola de Paulo aos Romanos. Eu vou ler primeiro o versículo de 7. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na meditação anterior, Paulo havia dito o seguinte, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem crê na nossa pregação? E depois então ele diz, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente então ouve a palavra de Deus, a gente recebe essa fé que vai nos ajudar a clamar pelo Senhor. E o fato de pedirmos ajuda ao Senhor, de clamarmos o nome do Senhor, então receberemos a ajuda que ele chama de salvação. Seremos salvos pelo Senhor quando clamamos pelo nome do Senhor. E para isso nós precisamos dessa fé. Mas a fé vem também pela palavra de Deus. Aí a pergunta que ele vai fazer aqui, porque desde o capítulo 9 ele está pensando no povo dele, esse povo que se encontra em Roma e também em outros lugares, e que tem um acesso imenso à palavra de Deus, mas que não creram. E ele está dizendo aqui, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. E aqui é uma citação do Salmo 19, que coisa mais interessante. É o versículo 4, versículo 6. Eu vou ler todos os primeiros versículos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra sabedoria, outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e suas palavras até o fim do mundo. É a citação de Paulo, então, em Romanos 10, é o versículo 4. Está falando aqui do sol que sai como um herói. Mas o que é interessante? O interessante é que o Paulo vai citar esse texto em Romanos, quando ele está dizendo que o povo já ouviu. Que interessante. É como se esse herói aqui fosse a criação aqui que está anunciando a glória de Deus, porque os céus manifestam a glória de Deus. O fato mesmo dos céus manifestarem a glória de Deus já é uma prova de que Deus se revela ao homem. E mais ainda, o povo do Senhor, o povo de Israel, eles tiveram os profetas, os oráculos do Senhor, tiveram todas essas pessoas e os milagres, os sinais que viram para que pudessem crer, mas muitos rejeitaram. Que coisa incrível de vermos aqui um Deus que se manifesta através da natureza que ele criou, através dos seus profetas, e mesmo assim as pessoas não a aceitam. E ele diz então, mas digo, porventura Israel não o soube. Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, é o versículo 20 do capítulo 10, fui achado pelos que não me buscavam. Fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha que coisa linda a graça de Deus. O povo é rebelde, contradizente, não quer saber de Deus, mas Deus assim mesmo estende a sua mão. Deus é espírito, que ele está usando uma linguagem humana para mostrar como Deus vem ao seu encontro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, serei com ele e ele comigo. Não é a igreja de Laodicea, em Apocalipse 3, 20, que está batendo na porta do Senhor pedindo ajuda. Oh Senhor, livra minha alma, vem me ajudar, estou carente, estou necessitado. Não, não, é Jesus que vai bater a porta da igreja. Você já imaginou uma igreja onde Jesus está do lado de fora? Muita gente diz que é a igreja dos nossos dias. Eu creio que é a igreja de todos os tempos. Sempre teve uma parte da igreja que deixa Jesus do lado de fora. Isso é graça de Deus, não é mesmo? Quando Jesus vem e bate a porta do seu coração. E se você é igreja, se você pensa que você é igreja, o texto de Apocalipse 3, 20 é para você. Porque Jesus foi bater a porta da igreja, da igreja de Laodicea. Que dizia, não preciso de ninguém, não preciso de nada, estou rica, estou abastecida, não preciso de nada. E Jesus vai dizer, você está cega e nua. Sem Deus nós somos cegos e nus. O povo que teve acesso à glória de Deus, à manifestação da glória de Deus na natureza, porque os céus proclamam a glória de Deus, tiveram acesso à palavra de Deus através dos profetas, não receberam, foram rebeldes e contradizentes. Mas interessante que Deus continua estendendo as suas mãos. Deus continua estendendo as suas mãos. Hoje ainda Deus está estendendo as suas mãos na sua direção. Deus veio bater a porta da sua casa, do seu coração. Mas a gente é rebelde. O homem é rebelde, o ser humano é rebelde, prefere seu próprio caminho. Mas há caminhos que ao homem parecem serem bons, mas o final desses caminhos é a morte. Talvez você está pensando que o seu caminho é bom, mas você está caminhando diretamente para o abismo. Ouça, está ouvindo? É Jesus batendo a porta do seu coração. Estendia a mão a um povo. Não seja rebelde nem contradizente. Deixe para trás o seu egoísmo, os preconceitos e abra a porta para Jesus. Não seja como o povo citado aqui pelo Paulo. Abra a porta do seu coração. Crente ou não? Crente precisa tanto abrir a porta quanto os outros. Para que você seja um filho de Deus, um discípulo do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.